Chegamos em Itapiranga Mamãe não, melhor o mamão mostrar a mamãe O que foi mamãe? A mamãe Os gatinhos estão todos com fome, mas foram alimentados Olha o Paty que lindo que tá Tá oi Violeta, cansou? Violetinha O que você tá fazendo? Pinto Tá pintando? Nossa, uma pintura Que lindo O que você tá pintando? Azul Agora é um verde, né? Que lindo Olha aqui pra mamãe Que linda tua pintura Será que precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras de férias para os amigos? O que a Violeta tá fazendo? Vamos pintar O que aconteceu? O Violeta tá pintando? Vamos lá, Kokuyo E, aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente Não perde? Agora não é hora de brincar o que você vai fazer pique vai fazer pique lá em São Miguel do Oeste vamos gravar para vocês vamos lá filha vamo já quer entrar no carro oi o que foi ficou triste hein estamos aqui para tomar vacina olha a cara da Violeta não quis nem brincar aqui não gosta de bolinha tá triste filho tá triste você vai chorar vai chorar filha não precisa chorar não precisa chorar Violeta não tem pique hoje opa coloca aí viu não tem pique hoje não tem a vacina você não vai tomar pique hoje olha aqui não tem pique hoje tá fala aqui não tem pique ó olha aqui não precisa se desesperar tá tá filha filha sim vamos para o carro vão para o bolo tá vamos então então vamos coitadinha ela tá a gente chegou aqui não tem vacina não vai ter pique hoje não tem pique tá tá vamos para o bolo então ficou mais calma agora não precisa chorar não precisa chorar não bono não é mano olha para cá tá 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 vamos lá é um desespero eles estão em falta com as vacinas em vez da gente dá uma vacina só a gente vai vir e tem outro dia para tomar todas ela vai tomar três pique junto mas daí já é melhor tomar os três do que tomar um hoje depois outro né e e estamos roubando aqui a Violeta vai brincar um pouquinho né mamãe e as vacinas mas pelo menos pagas já estão só pagas né amor ela disse que deu um surto de meningite meningite e foram todas as vacinas mas semana que vem ela vem e toma o pique vamos sair aqui do bolo a Violeta queria umas bolinhas tinha lá começou a chorar aí a Bárbara foi foi pegar as bolinhas com ela e eu já coloquei as compras na mala tô esperando a criança pequena é assim não adianta e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto